Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus, eu espero que aí com vocês também esteja tudo bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. A minha casa está aqui de perna para o ar, já vou mostrar para vocês como ela amanheceu hoje e vamos dar aqui um jeito, né, para deixar essa casa organizadinha para o feriado que está chegando aí, né, porque não tem nada mais gostoso que passar o feriado com a casa com tudo em ordem, né. Então eu vou trocar roupa de cama, lavar o banheiro, dar uma geralzinha, só não consegui ainda, gente, lavar meu chão. Meu chão está precisando muito de ser lavado, mas não para de chover, aqui dentro até está assim com cheirinho de mofo, sabe, eu fico com medo de lavar e ficar, mofar, né, as coisas e as crianças dão aí alguma probleminha respiratória, porque o Isaac, ele já não pode, com cheiros muito fortes e mofo, mofo, muita poeira, ele não pode. Aí eu fico com medo de lavar e não secar, porque o quarto deles, como molho daquela vez, né, então ficou com cheirinho de mofo, aí deu uma esquentadinha, melhorou, aí agora voltou a chover muito de novo, adivinha, está com cheiro de mofo novamente, ele nem está dormindo lá, mas assim que der um sol forte aí, vamos lavar esse chão, tá bom? Então vamos embora para o vídeo, arrumar essa casa. Aqui como minha cozinha está, ao estado, louça do café da manhã, lixinho para levar para fora, aqui tem vasilha que eu lavei ontem, depois da janta, está aqui secando até agora, né? Aqui está o negócio da mesa, a mesa está assim, ali está a Belinha, olha a situação lá da sala, tudo bem Belinha? Diga um oi aqui, fala, oi pessoal, eu estou aqui com minha mãe, eu estou! Aí aqui, meu quarto, está assim, do jeito que amanheceu, todo enrolado, tapete enrolado, sujo, de cá tem uma montanha de roupa para guardar, porque pegar, dobrar bonitinho lá, eu pego, coloco aqui, aí guardar, a hora que der certo, com o trabalho novamente, gente, está difícil de manter tudo no lugar, então, tem aquela roupa ali para mim guardar, que eu peguei, aqui no quarto dos meninos está assim, como eu disse, eles nem dormiam aqui, né? E aí está aqui, revirado assim, mas não dormiram aqui não, é porque tiraram o travesseiro, aí está vendo ali, ó, molhado, então aí fica com cheirinho forte de molhado, né? Aí aqui, a janela, não tem como deixar aberta se estiver chovendo, porque está vendo, ela é aberta, né? Não tem aquele esberal, então, se choveu, tem que fechar, e por conta disso, como está chovendo muito todo dia, a janela ficou fechada, né? Para não molhar aqui dentro, e aí ficou com um cheirinho desagradável, mas hoje está um solzinho assim, bonito, e eu espero que vá... É, cheirinho vá passar, né? Vai sair. Gente, meu banheirinho também está muito sujo, deixa eu ligar a luz aqui, né? Porque vocês sabem que meu banheiro é escuro. Ali está molhado o box, porque eu cheguei da caminhada para tomar banho, né? Então, está molhado. Então, vamos dar um jeito aqui nesse banheiro, dar um trato nele aqui, né? Está molhado aqui os tapetes, porque eu, depois do banho, eu molhei eles, né? E hoje eu vou começar aqui. Hoje eu quero começar aqui no banheiro, vou começar diferente. Eu sempre começo lá pelo meu quarto, né? Mas hoje eu vou começar aqui. Quero deixar esse banheiro primeiro, plim, cheirando. Depois eu vou para os outros lugares. Vamos, então? Chega, né, de tanto bate-papo, bora trabalhar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Banheirinho pronto, limpinho já, ó. Tapetinhos trocados. Esse jogo de tapete eu amo de paixão, né? Já comentei com vocês. Lavei tudo. Está tudo limpinho, cheiroso. Gastei aqui quase uma hora no banheiro, mas está do jeitinho que eu gosto. Cheiroso, cheiroso, limpinho e bem bonito, né? Agora é correr, gente, para os outros cômodos. Correr para os outros cômodos, porque daqui a pouquinho já é hora de buscar as crianças. Eu fiquei enrolada na parte da manhã pagando um pouco de conta e aí acabei que a hora que fui arrumar as coisas já eram nove horas. E eu tenho que sair daqui a pouquinho, pegar os meninos e sair para arrumar umas outras coisas para o Leonardo. Então, está corrido, mas vamos lá que vai dar certo. Tchau. 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 Prontinho por aqui. O quartinho das crianças já está organizado. Janela ali aberta, né? Para ventilar. Roupa de cama trocada. Limpei ali o móvelzinho dela. Os nichos. Troquei ali algumas coisas de lugar. Ali alguns... Brinquedinhos, eu tirei, guardei, limpei, guardei, né, e coloquei outros ali, outros aqui, porque vai ficando muito tempo, aí eles empoeram, aí tem que tirar, limpar, né, deixar, tomar um ar, e depois devolver e colocar outros, porque senão acaba aqui, ficando só um, eles encarde com o tempo. Então, eu tiro, limpo, os que tem que lavar, eu levo pra lavar, e os outros, que é só limpar mesmo, eu guardo até pra dar uma mudadinha. Então, é isso, aqui o cartinho das crianças tá pronto. Agora, correr pro meu, né, lá se foram mais 15 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu quartinho também já tá tudo ok, tudo certinho. Eu coloco esse tapete de cá, menor, só pro Leonardo levantar, né, na cama. Aí eu coloco o maior de cá, que é onde a gente veste roupa, né. Então, o maior do meu lado e o menor do lado dele, só pra ele não levantar com o pé no chão, já colocando o tapete. Hoje eu vou deixar a cortina assim pra cima, pra ventilar, vou deixar a porta do quarto aberta. Não gosto de deixar aberto, mas hoje vai ser preciso pra ventilar, né, mas... Dei um jeitinho ali, uma limpadinha ali. Você tá precisando urgentemente de comprar outra caixa organizadora pra colocar aquelas coisas ali. Ai, como tá feio aquele tanto de coisa ali. Fica muito poluído, né, o ar, assim, a visão. Então, limpei ali. Colocando em caixas organizadoras, fica mais organizadinho. Ai, eu gosto tanto desse jogo de lençol aqui, amarelo com cinza, e aqui é de outro rosa com branco. Gosto muito, acho que são bem bonitos. Pensando na hora que tiver o piso, né, e pintar, colocar o forro. Então, acho que vai ficar bem legal esse jogo amarelinho aqui, que eu gosto muito dessas cores juntas. E aí Se inscreva no canal 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 Já terminei por aqui Tá tudo certo aqui Organizei ali Aqui Tá tudo ok aqui na sala né Já limpei as coisas Limpei aqui também Porta do quarto vai ficar aberta Porta do meu quarto também pra ventilar E agora já deu hora de buscar as crianças Então vamos lá Correndo buscar elas E a cozinha ainda tá aqui sem arrumar Daquele jeitinho com exceção Daquele pano de prata ali que aumentou O mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês antes Só porque agora eu já tenho um pano de prata a mais jogado ali Tá? Então quando a gente chegar Eu vou lá no meu compromisso né Que eu tenho agora pegando as crianças Eu tenho que sair E nesse compromisso na volta A gente dá um jeito nessa cozinha E deixa ela tudo ok Tá bom? Vamos lá então Já peguei o Isaac lá na escola Oi gente Agora estamos aqui na porta da escola da Sara Jordana Aguardando ela sair Pra gente continuar nosso dia de hoje Já a moça já chegou Já entrou no carro Gente acredita Ela é praticamente a última todos os dias A gente fica esperando Esperando ela praticamente a última todos os dias Aí o Isaac já foi pro banco de trás né Porque ele estava aqui esperando No banco da frente Esperando a maninha chegar A maninha chegou E agora vamos embora Tô toda suada Você já disse oi moça? Oi gente Acabando de chegar em casa Nem guardei a chave ainda E olha a hora Já é 1h20 Agora arrumar o almoço E ajeitar a cozinha né E aí estamos finalizados Tchau 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 Terminei aqui agora de lavar a louça A gente vai almoçar E depois lavar a loucinha né Do almoço Enquanto aquela ali vai escorrendo Não deixa ela escorrendo ali Enquanto a gente almoça E depois vamos pegar essa cozinha de jeito E limpar esses armários Limpar o fogão Deixar tudo limpinho por aqui Tchau 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 poder colocar, poder filmar aqui a finalização. Gente, eu fui tirar aqui, ó, meu fogão pra limpar, porque tava encardido, sabe, aquele negocinho? E aí, forçando pra tirar, ele quebrou, tá vendo? Agora ele não segura mais, agora tá solto, ó, meu vidro. Mas, tá solto, mas tá limpo. Eu não consegui tirar, e aí, sem quebrar, né, ele quebrou, agora meu fogão tá com a tampa só colocada por cima. Tá tão velhinho, tadinho, ó, descascando tudo. Então, aí tá tudo limpinho, tudo arrumadinho por aqui, finalizei tudo. Agora é só trabalhar, né, gente? Ralar ali, trabalhar, aí o tempo fechou de novo, choveu bastante, agora tá bem fechadinho de novo. Mas, eu acredito que deu pra secar bem lá o quarto dos meninos, né? Deu um cheirinho bom, eu espero que da agora pra tarde não fica aquele cheirinho de molhado de novo. Já tá com cheirinho bom, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, organizando a casa, deixando tudo em ordem, tudo no lugar. Aí é uma paz, né, terminar de organizar tudo. Nossa, eu fico muito feliz. Na hora que eu termino. Graças a Deus. Eu agradeço a vocês pela companhia, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, faça seu comentário que eu vou amar responder. Muito obrigada pela companhia, tá? E agora temos aí o feriado de casa limpa e organizada. Um bom feriado pra vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!